E essa ação que começou hoje para acabar com os criadouros do mosquito segue até quinta-feira. Nós já estamos atuando em 265 municípios com cerca de 55 mil homens. Agora efetivamente todos eles combatendo focos de mosquito ou nas residências ou em terrenos baldios ou junto com os agentes de saúde dos municípios. Nós pretendemos chegar até quinta-feira dia 18 atendendo 290 cidades. Principalmente aquelas com maior incidência de doenças transmitidas por esse mosquito.